Centenas de pessoas podem ter morrido em consequência do naufrágio de dois barcos junto da costa Líbia, segundo a guarda costeira Líbia, que manteve na quinta-feira operações de resgate. No primeiro barco estariam mais de 50 pessoas, no segundo mais de 400. Pelo menos 100 corpos foram levados para o hospital de Zuara, a oeste de Tripoli. Entretanto, na quinta-feira à noite, chegou ao porto de Palermo um navio sueco, com os 50 corpos sem vida, encontrados a bordo de um barco que transportava migrantes ao largo da Líbia. De acordo com o porta-voz da guarda costeira sueca, as condições em que viajavam estas pessoas não permitiam sobreviver. O ar lá embaixo era muito mau, com muito pouco oxigênio. O espaço estava sobrelotado e era onde estava o motor do barco. Podemos imaginar o que era viajar ali. A bordo do navio sueco vinham também os 571 sobreviventes, mais de 2.300 migrantes morreram este ano no mar, quando tentavam alcançar a Europa quase sempre a bordo de barcos sobrelotados.